Fala galerinha do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professor Jessonias. Vamos para o slide, gente? Vamos conferir o tema da nossa aula de hoje? O que a gente vai falar hoje? Slide na tela, espero que vocês estejam vendo. Referência pronominal. O que é isso, professor? Referência pronominal. Gente, é o uso de pronomes, simplesmente, certo? E aqui a gente vai observar, no caso, o nosso conteúdo, três tipos de pronomes. A gente não vai falar dos pronomes num todo, mas da referência que eles fazem. E como eles fazem essa referência. Pronomes pessoais, possessivos e de tratamento. Isso, de tratamento, gente, para quem não está lembrado, é aquele negócio de vosso, vossa, enfim. E o gênero textual que a gente está estudando, abaixo-assinado. Inclusive, pronome de tratamento, os pronomes de tratamento, eles são muito importantes no abaixo-assinado. Por que, professor? Porque, às vezes, um abaixo-assinado que você escreve, uma petição que tem no seu abaixo-assinado com todas as pessoas que estão concordando, vai para alguma autoridade. E esta autoridade, ela merece, de uma forma cortês e educada da sua parte, um pronome de tratamento. ser tratada dessa forma, pelo cargo que ela exerce, o respeito que este cargo lhe é necessário também, para ser exercido e também para quem o trata dessa forma. Então, o pronome de tratamento é essencial para isso. Você mostrar a sua cortesia, a sua educação, que você respeita a pessoa na posição que ela está. Não é uma posição simplesmente de honra, de que ela achar que é poderosa, mas é uma posição de responsabilidade. E é por isso que vêm esses pronomes de tratamento, para mostrar a responsabilidade, a honra, não o poder e a supremacia de ninguém, não. Vamos lá. Vamos falar sobre o pronome aqui. Tem uma cançãozinha bem antiga, que eu era pequeno, que eu escutava assim, porque o teu amigo é o meu amigo, e o meu amigo é amigo teu. Rapaz, de quem é que esse rapaz é amigo mesmo? O que a gente pode observar aqui são os pronomes possessivos, aqueles que dão ideia de posse. Então, a gente observa quais são os pronomes que dão ideia de posse aqui. Teu, meu, meu novamente e teu novamente. Então, particularmente, o meu e o teu são os pronomes possessivos neste trecho. E aqui veja que ele utiliza justamente os pronomes possessivos para mostrar que quem é amigo do meu amigo também é meu amigo. E quem é meu amigo também é amigo do meu amigo. É como se fosse uma coletividade da amizade. Só porque o fulano A é meu amigo, ele não pode ser amigo do fulano C. A gente pode até imaginar aqui, vamos fazer aqui. Tem aqui o amiguinho A, aqui o amiguinho B, e aqui o amiguinho C. Certo? Eu vou colocar aqui o D, o amiguinho D. O C e o D são amigos. É uma amizade entre eles, o Azinho. O A e o B, eles são amigos também há muito tempo. Agora, o B e o C resolveram ser amigos também. Certo? O B e o C resolveram ser amigos. E é o que diz a cançãozinha. Se o B é amigo do C, o amigo do B pode também ser amigo do C. Eles podem ter essa consideração. Já que o B é amigo do C e há uma amizade também entre o A e o B, por que não ser amigo do C? É para aumentar justamente essa ideia de amizade, de amor ao próximo. Não é só porque, ah, eu sou amigo ali do fulano, agora eu não gosto dele. Eu acho que a gente vive num mundo muito dividido. Se aquele cidadão, se aquela pessoa é meu amigo, é minha amiga, por que quem é amigo dele não pode ser meu amigo também? É interessante a gente refletir nisso. E a mesma coisa vai acontecer. Então, o A vai ser amigo do C também, nesse caso. E é o que a música continua refletindo. O D, que é amigo do C, agora que o B e o C viraram amigos, esse D também vai ser amigo do A, certo? Enfim, aí todo mundo vira amigo no geral, o que a letrazinha de canção diz. Mas aí o pronome que explica isso. O amigo que pertence a ti também pertence a mim. Ele pode ser meu amigo, olha aí, porque o teu amigo é o meu amigo. E o amigo que pertence a mim também pode ser o teu amigo. E aí continua, e o meu amigo é amigo teu. Por que não, né? Por que não criar essa rede de amizade, essa coletividade maior entre as pessoas? Muito bom, certo? Então, aqui a gente vê que o pronome possessivo, né? Ele deixa isso bem mais fluido, né? Para o entendimento. Para dar uma fluidez tanto para o entendimento, mas também a fluidez para a melodia da música. Porque o teu amigo é o meu amigo, e o meu amigo é o amigo teu, né? Fica esse trocadilho, a gente pode dizer assim, né? Enfim, gente, antes de partir para os pronomes, é necessário a gente lembrar das pessoas do discurso. Por quê? A gente vai falar de pronomes pessoais, pronomes possessivos e de tratamento. E geralmente esses três pronomes aí, eles se referem às pessoas do discurso. Quem são as pessoas do discurso? A primeira pessoa, quem fala? A segunda, com quem se fala? E a terceira, de quem se fala? No caso aqui, a primeira pessoa sou eu, que estou falando neste momento. Certo? Você que está me ouvindo é a segunda pessoa, meu interlocutor. E agora, você para mim é a segunda pessoa, é com quem eu falo, né? E o assunto que a gente fala, no caso, os pronomes, né? Eles são a terceira pessoa, é de quem nós estamos falando. Pessoa do discurso não precisa ser obrigatoriamente um ser humano, uma pessoa, não. Certo? Pessoa do discurso é justamente os participantes do discurso, os interlocutores, e o assunto que é colocado em pauta, né? Geralmente, este assunto, ele não precisa ser uma pessoa, né? Enfim, então vamos lá. Pessoa. A gente tem a primeira, a segunda e a terceira, e os pronomes pessoais, né? Pronome pessoal que pode representar, né? A primeira, o eu, o me, o mim, comigo, o nós, o nos, né? Aqui a gente tem tanto singular quanto plural. A segunda pessoa, né? Tanto singular quanto plural no pronome pessoal. Esse te, né? Mas a gente pronuncia ti mesmo. O ti, contigo, vós, vus, convosco. A terceira pessoa, se, si, consigo, o, os, a, as, lhe, lhes, né? Tem também o lo, los, la, las, e outros aí também, né? Eu coloquei aqui alguns só para ilustração. E no caso do possessivo, a gente tem o meu e o nosso para a primeira pessoa, né? Aquilo que pertence, eu digo que é meu. Aquilo que pertence a mim e aos meus amigos ao meu redor, eu digo que é nosso, né? Já o que não me pertence, o que pertence a você, né? O que te pertence, eu já digo que é teu, certo? E o que pertence a você e aos seus colegas, né? Aos seus amigos, eu já digo que é vosso, certo? E o seu, e os seus é para a terceira pessoa. Então, aquilo que não pertence nem a mim, né? A você, mas pertence ao fulano, né? A gente diz é seu. Geralmente, a gente mistura bem esse seu aqui também para a segunda pessoa, né? Mas ele geralmente é para especificar a terceira pessoa, né? Seu e seus, certo? E o interessante aqui, né? Eu tenho uma pegadinha de professor de português, né? Ele pergunta assim para o aluno, qual o plural da palavra meu, né? Aí o aluno vai lá e responde, meus. Aí ele não erra, pô. O plural de meu não é meus, não. O plural de meu é nosso, né? Justamente por causa dessas pessoas, certo? A pessoa, no caso, o plural da primeira pessoa realmente de meu, vai ser o nosso, ok? Enfim, a referência pessoal, aqui a gente já chega no ponto crucial do nosso assunto. Como é que se dá essa referência pessoal? Consiste na utilização de pronomes pessoais, que é o que a gente está entendendo aqui agora, de tratamento e possessivos, certo? Você vai observar que na maioria dos casos, eles vão se referir às pessoas do discurso. Veja só o exemplo aqui. Primeiro, o governador disse que não faria cortes na educação, mas no início deste ano, ele descumpriu sua palavra. Quem está falando aqui nessa frase? Vamos imaginar que seja eu mesmo, né? Espero que o governador não esteja assistindo essa aula. Claro que é difícil, né? Mas vamos supor que eu esteja falando aqui dele, né? Que ele... Estou falando do governador, né? Aí, o que acontece? Eu estou falando e quem está sendo a segunda pessoa? Com quem eu estou falando? Vocês, né? Segunda pessoa do discurso. E quem é a terceira pessoa do discurso? De quem eu estou falando? Do governador. Então, o governador é a terceira pessoa do discurso aqui, certo? Quando eu vou fazer uma referência a ele, eu vou usar pronomes pessoais, pronomes de tratamento e pronomes possessivos que possam retomar ele. No caso aqui, eu utilizei um pronome pessoal simples, ele, certo? Eu poderia utilizar um pronome de tratamento, né? No caso, como ele é uma autoridade, uma alta autoridade de governador, eu poderia utilizar aqui excelência, certo? Sua excelência. No caso aqui, como eu estou falando dele, o mais correto seria sua excelência, né? Poderia dizer, o governador disse que não faria corte na educação, mas no início deste ano, sua excelência descumpriu sua palavra, certo? E olha aqui o pronome possessivo também fazendo a referência. Eu não coloquei ele aqui, mas ele está fazendo a referência aqui, olha aí. A palavra pertence a quem? De quem é essa palavra? Do governador, certo? Olha aqui, mais referência que pronominal. Veja que os dois pronomes retomam a pessoa e do governador, certo? Esta terceira pessoa do discurso. É a referência pessoal. A terceira pessoa do discurso está sendo retomada aí por pronomes pessoais, né? E pronomes possessivos de terceira pessoa. A gente observou aqui no quadro, olha aí, ó. De terceira pessoa aqui, a gente pode ter o ele, né? Eu não coloquei o do caso reto aqui, mas a gente pode ter o ele ou ela. E tem os possessivos, né? Seu e seus, mas também tem o gênero adaptado para o feminino, né? Sua. Uma coisa sobre os pronomes possessivos é que eles vão concordar com o objeto possuído, né? No caso, a palavra. A palavra do governador. Então, eu digo sua palavra, por mais que o governador esteja no masculino, mas eu não preciso colocar aqui seu palavra, né? Seu palavra, não. Eu concordo com o objeto possuído, não com o possuidor. Mas veja que sua retoma justamente o governador. Como eu disse, se você for trocar o ele, você pode colocar aqui. Sua excelência descobriu sua palavra, se você for utilizar um de tratamento. E quando é que eu uso o vosso ou vossa, professor? Quando você está falando com o governador. Se você que está me assistindo em casa fosse o governador, eu ia dizer, vossa excelência, né? Eu ia lhe tratar assim, né? Vossa excelência entendeu? Pronto. Vamos lá. Outro exemplo. Vem para a caixa você também. Aqui nós temos um pronome de tratamento. Aquele bem mais informal, né? O você. Ele é utilizado hoje como forma de tratamento. Vem para a caixa você também, né? Aqui é justamente o slogan de um dos bancos, né? De um dos bancos. Ele já botei o nome do banco aqui, caixa. Pronto. Enfim. Então, vem para a caixa você também. É uma forma que ele conversa com o interlocutor. Aqui foi a terceira pessoa do discurso. Aqui já aparece a segunda pessoa do discurso. Como na propaganda aqui no anúncio, ele está se dirigindo ao seu interlocutor, né? Ao destinatário desta mensagem, certo? Aí ele utiliza um de segunda pessoa. O você. A forma de tratamento, né? Então, ele poderia utilizar o tu, né? Ele poderia utilizar já mais no... Colocar o tu no lugar do você, né? Vem para a caixa tu também, né? Só que o tu fica meio... Não é muito usual na nossa língua, né? O você é bem mais apelativo. Solicitamos de vossa senhoria o máximo empenho. Olha, veja só. Aqui solicitamos de vossa senhoria o máximo empenho. Aqui nós temos também segunda pessoa acontecendo. Certo? Segunda pessoa é quem está acontecendo aqui. Solicitamos de vossa senhoria. Imaginem que o abaixo-assinado, né? O abaixo-assinado aqui é um trecho do abaixo-assinado. Em que ele remeteu, né? Essa pessoa. Esse abaixo-assinado. E aí ele está dizendo, olha, você que está ali no abaixo-assinado, para você que é este abaixo-assinado, nós só solicitamos de você o máximo empenho. Para ter um tratamento cerimonioso, um tratamento mais educado, ele não vai utilizar o você. O você é muito informal. Aí ele utilizou um pronome de tratamento mais cortês com a pessoa, né? Vossa senhoria. Lembrando que o vossa senhoria, né? Ele não precisa ser alguma autoridade, não, viu, gente? Vossa senhoria é uma forma mais cerimoniosa de você se relacionar com alguém mesmo, né? Tratar alguém. Então, você está numa palestra, numa reunião importante, né? Você agora fala, né? Você pode utilizar o vossa senhoria tranquilamente, ok? Mesmo a pessoa não sendo nenhuma autoridade, ela não tendo nenhum cargo importante, né? Em que mereça um pronome de tratamento. É um tratamento mais cortês. Em momentos mais formais também. Não precisa agora sair chamando todo mundo de vossa senhoria aí só para dizer que é educado. Não, você pode ser educado falando você tranquilamente, ok? Então, aqui é de segunda pessoa. E aí, a gente observa a aplicação do vossa porque é justamente a quem está se dirigindo essa frase, né? E aqui um possessivo, né? Meus óculos. A gente observa aqui, né? A utilização do pronome possessivo. Os óculos pertencem a quem, né? A quem está falando esta frase. Primeira pessoa. Então, a gente teve aqui, ó. Terceira pessoa. No primeiro exemplo. Segunda pessoa no segundo e terceiro exemplo. E no último exemplo, a gente tem primeira pessoa. Do discurso. Aqui eu estou falando de pessoas do discurso, viu, gente? Então, meus óculos. Os óculos pertencem a você? Não. Os óculos pertencem a outra pessoa? Não. A uma terceira pessoa, não. Os óculos pertencem a mim, que estou dizendo neste momento, né? Meus óculos. Certo? Tranquilo, gente. Observaram como é que faz a referência pessoal? Não tem dificuldade. Se é terceira pessoa, utiliza o pronome de terceira pessoa. Se é de segunda pessoa, utiliza o pronome de segunda pessoa. E se é primeira pessoa, utiliza o pronome de primeira pessoa. É até mais fácil você encontrar a referência pessoal nisso. Vamos aqui a alguns pronomes de tratamento. Entender aqui alguns. Talvez vocês não conheçam todos, né? Então, relembrar, refrescar a memória de vocês também, né? Alguns pronomes de tratamento e para quem a gente deve utilizá-los. Se você for fazer uma baixa assinada, por exemplo, você está praticando a baixa assinada, e aí você vai enviar para um rei, para uma rainha. Aqui no Brasil, né? Se você for falar para a rainha da Inglaterra, mas tudo bem. Vai que é para ela mesmo, né? Então, se você está fazendo a sua baixa assinada, qual é a forma de tratamento para um rei, para uma rainha? Que você deve usar, né? Tem que saber, hein? Na baixa assinada, é interessante você colocar isso de uma forma... Para mostrar justamente a sua educação e cortesia para com aquela pessoa. Então, vamos lá. Aqui tem a lista de pronomes, nessa primeira coluna. Nessa segunda, a sigla. Pode ser muitas vezes utilizada a sigla, certo? E nessa última coluna aqui, a quem você destina, né? Ou então, com quem você utiliza esses pronomes, melhor dizendo, né? Coloquei autoridades, mas como eu disse, né? Nem sempre quer dizer que precisa ser uma autoridade na sociedade. Vossa Alteza, né? Vossa Alteza, V-A é a sigla, príncipes e duques, né? Princesa, duque, duquesa, você trata com Vossa Alteza, né? Agora, você não vai chamar o rei de Vossa Alteza. O rei tem a dele. Vossa Eminência, né? Tem aqui a sigla de Vossa Eminência para cardeais, certo? Não é o Papa. São pessoas de alto escalão também, né? São comandantes de alto escalão no sacerdócio religioso. Então, esses cardeais, você chama eles de Vossa Eminência. Se você pertence à Igreja Católica, né? Que geralmente cardeais são da Igreja Católica. Você enviar alguma carta, alguma coisa para ele, você vai tratar ele como Vossa Eminência. Vossa Reverendíssima, né? Aí, no caso, para sacerdotes e bispos, né? Aqui também mais um do ambiente religioso, certo? Algum sacerdote, alguma autoridade da sua igreja, do seu ambiente religioso, uma autoridade que possui uma hierarquia maior do que os outros, você vai tratar ele como um reverendo, né? E aí pode enviar, assim, né? Vossa Reverendíssima, né? Ok? Sacerdotes e bispos. Vossa Excelência, né? Altas autoridades oficiais generais. Geralmente, é para os políticos, né? Como eu até citei o caso do governador, né? A gente utiliza Vossa Excelência. Se você enviar uma abaixo-assinada para o nosso governador, você vai utilizar a Vossa Excelência como forma de tratamento. Se você enviar para o nosso prefeito, também você pode utilizar a Vossa Excelência. Se for para um deputado, Vossa Excelência também. Se for para um vereador, Vossa Excelência também. Certo? Então, essas altas autoridades. E alguns oficiais generais, né? Que pertencem, são autoridades militares, né? Certo? O capitão, você não precisa tratar ele como Vossa Excelência. Capitão de um, de um, que tem uma patente militar, né? Mas você não precisa para ele. Mas para outros oficiais já maiores, você já precisa utilizar. Vossa Magnificência, né? Quando vocês chegarem na universidade, daqui a pouco vocês estão lá pesando, né? Os reitores, vocês vão ter que enviar, né? Alguma carta para eles, um requerimento, alguma coisa que for. Vocês vão ter que utilizar esse pronome de tratamento com eles. Vossa Magnificência, certo? Para reitor de universidade. UF, UESP, acho que nas faculdades também funcionam desse jeito também. Vossa Majestade, aí sim, reis e rainhas, né? Se for um rei, para uma rainha, Vossa Majestade, ok? Não precisa chamar um presidente de Vossa Majestade. Ah, a propósito, o presidente também, Vossa Excelência, viu? Vossa Majestade Imperial, quando aparece esse Imperial, né? Está aqui a sigla VMI, aí já é para imperadores, né? Os imperadores, eles já têm uma autoridade bem maior do que a dos reis, né? O tempo do imperador é bem maior, às vezes, também, no poder, né? Vossa Santidade. Vossa Santidade é somente para o Papa. Então, não vai chamar, talvez, o padre lá da sua paróquia de Vossa Santidade, certo? Você está meio que invertendo as cadeiras aí, ok? Você pode até falar, assim, como um tom de... Não vou dizer brincadeira, né? Brincar com o padre também é demais, né? Mas um tom, assim, mais de descontração, de humor, né? Com o padre da sua paróquia, chamar ele de Vossa Santidade, né? Acontece em alguns ambientes religiosos isso. Vossa Senhoria, né? Tratamento cerimonioso, como eu disse, né? Você não precisa a pessoa ser uma alta autoridade. Você está num lugar em que é necessário esse tratamento mais cortês e cerimonioso. É como se fossem aquelas cerimônias, né? Não só de casamento, mas cerimônias, por exemplo, né? Mais oficiais, certo? Você pode chamar de Vossa Senhoria. Se você estiver, talvez, em algum ambiente jurídico, né? É importante que você trate assim, né? Você está enviando, talvez, para um diretor, Vossa Senhoria, da sua escola, você utiliza o Vossa Senhoria para ele, né? Vossa onipotência, né? Para Deus. Meio complicado, né? Você ver alguém enviar uma baixa assinada para Deus, né? Mas você foi enviar uma baixa assinada para Deus e quiser utilizar uma forma de tratamento, né? E não apenas o nome Deus, né? Mas, não, vou ser cortês aqui com Deus, né? Vou mandar aqui. Vossa onipotência, né? Então, é esse o pronome de tratamento recomendado pelas nossas gramáticas. Belezinha? Isso é o que eu estou dizendo aqui, não. As nossas gramáticas aqui colocam isso. Vamos lá. Vamos praticar. Vamos lá. Pronto. Vamos usar a leitura desse texto aqui, né? A baixa assinada. Veja que esse daqui, ele já habiticou do título. Certo? Mas qual é a função? Foi na aula passada que a gente teve, a gente tratou sobre esse tema, né? Qual é a função da baixa assinada? Sem o título, vai mudar alguma coisa? Não. A função dele é a mesma coisa. Pedir. Lembre-se dessa palavra. Pedir. Certo? Mas pode não vir o pedir. Pode vir o requerer, reivindicar. Pode vir o solicitar. Ok? Então, veja só aqui, como eu já disse, né? O vocativo. Vai aparecer o vocativo. O vocativo nada mais é a quem, né? Você está chamando, a quem você está interpelando, né? Invocando para atender o seu pedido. No caso aqui, ao excelentíssimo senhor. Oswaldo Barreto Filho, secretário de Educação do Estado da Bahia. Veja que ele utilizou o excelentíssimo, né? Senhor. Ele utilizou dois pronomes aqui, né? De tratamento senhor e excelentíssimo. Justamente, né? Para mostrar essa cortesia, essa educação que ele está tendo para esse senhor, né? O senhor Oswaldo Barreto Filho. Veja que ele é uma alta autoridade. Ele não pode ser aquele político com aquele nome que a gente diz. Vereador, governador, prefeito, enfim. Mas ele é um secretário de Educação do Estado, né? Assim como se você fosse enviar para o nosso secretário de Educação, tanto do Estado como do município, você também pode utilizar excelentíssimo. Vamos ao corpo do texto. Os cidadãos abaixo-assinados brasileiros, residentes na cidade de Jaguaquara, Bahia, solicitam de vossa excelência a implantação de uma universidade pública neste município, a fim de contribuir com o desenvolvimento de toda a região do Vale Jequiriçá, onde Jaguaquara se coloca como município de acesso à maioria das cidades deste território de identidade. Além disso, isto será o pagamento de uma dívida histórica que o Estado da Bahia tem com toda a região. Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, assinado por todos os cidadãos, em duas vias a serem protocoladas em seu gabinete. Nomeamos o senhor Everson Costa Lopes, aqui tem o telefone dele, 738814-3806, como o nosso reputante, caso sejam necessárias maiores informações. Jaguaquara, 18 de abril de 2013. Espero que este telefone não seja verdadeiro. Vamos lá! Continuando, continuando. Vamos focar aqui no texto. Gente, prestem atenção. O vocativo, a quem se destina, o vocativo já está em interpelação e também é o destinatário, deixa abaixo-assinado. Veja aqui, a petição está aqui, a implantação que eles pedem. Pedir, petição, mesma coisa. Pleito também aparece aqui. Pleito. Certo? Eles pedem a petição deles, a solicitação, a reivindicação, é a implantação de universidade pública neste município. Qual município? Jaguaquara. Por quê? Porque o município dá acesso à maioria das cidades lá do território daquela região. Então, seria muito bom que houvesse uma universidade lá que seria bem mais próxima das pessoas, dos jovens, e das pessoas que querem ter acesso à universidade pública nesta cidade. É como se fosse uma cidade mais comum para o encontro de várias outras cidades. Certo? Aí ele vai e fala que é necessária a implantação. Aí tem os argumentos. Primeiro, contribuir com o desenvolvimento de toda a região. Certo? Segundo, a cidade, ou o município de Jaguaquara, dá acesso à maioria das cidades vizinhas do território. E terceiro, vai ser um pagamento de uma dívida histórica que o Estado tem com toda a região. Mais ou menos como se a região contribuísse muito para o crescimento do Estado e o Estado ainda não devolveu algo importante para aquela região. E aí uma universidade seria esse algo importante. Belezinha? E aí depois ele vai fazer aqueles encerramentos. Diz que na certeza de termos nosso pleito, até de... Aquele A de positividade. E nomeia aí até um representante para que o senhor Osvaldo Barreto, o secretário de Educação, ele entre em contato. Ele recebeu a baixa assinada, leu. Rapaz, boa ideia mesmo. O pessoal está com razão. Deixa eu ligar aqui. Mas para quem eu vou falar, né? Deixa eu ligar aqui para esse senhor Everson aqui. Vai ser o representante. Vamos às questões? Em. Aqui vai ser referência pessoal. Lógico, gente. Referência de pronomes, referência pessoal. Em. Solicitam de vossa excelência. O pronome de tratamento retoma. O senhor Everson Costa Lopes. Os cidadãos abaixo assinados. A cidade de Jaguaquara, Estado da Bahia. O secretário de Educação do Estado da Bahia. Gente. Vossa excelência. Pronome de tratamento. Sem precisar olhar no texto. Então, presta atenção. Vossa excelência. Não precisa nem ler no texto. A gente simplesmente consegue observar aqui. Vossa excelência. Cidadãos abaixo assinados. Não, né? Aqui é uma autoridade. A cidade de Jaguaquara também não. Para uma autoridade não dá certo. Nem cidadãos, nem a cidade. A gente poderia ficar em dúvida entre o senhor Everson Costa Lopes e o secretário de Educação. Tudo indica que é para o secretário. Veja que é um pronome de tratamento para uma autoridade. Então, tudo indica que é para o secretário de Educação. Basta a gente saber quem é esse senhor Everson Costa Lopes. Quem é a autoridade? É o senhor Oswaldo Barreto Filho. Veja que tem até aqui. Excelentíssimo senhor Oswaldo. O texto já nos indica quem é. E o senhor Everson Costa Lopes, ele é simplesmente um representante das pessoas que estão fazendo a abaixo assinado. Então, no caso aqui, a resposta seria a letra D. Outra questão. Em nosso pleito atendido, o pronome de destaque refere-se a abaixo assinado, cidadãos, pedido ou pleito. Muito cuidado. Aqui é um pronome possessivo, nosso. Certo? Esse nosso aqui, lógico, ele tem uma referência de objeto possuído ao pedido. O que eles querem atendido? O pleito, o pedido deles. Então, muita gente pode confundir com pleito ou com pedido. Mas não é o caso. Certo? É o pedido de quem? Esse nosso, ele faz referência à pessoa, a quem está fazendo esse pedido, né? A abaixo assinado também não pode ser. O nosso pleito atendido é dos cidadãos que estão requerendo essa universidade. Certo? Vamos conferir o gabarito? Pronto. Galera, não tem segredo, não tem dificuldade. É esse o caminho. A referência pessoal, lembrar das pessoas do discurso e traçar, né, esse caminho no texto. Gente, a gente encerra por aqui. Obrigado, até a próxima. Valeu, galerinha. Abraço. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto